E aí galera, Felipe aqui trazendo mais um H1Z1 Vamos caindo em Cranberry Cranberry? Não, na verdade eu vou lutear a Cidade Fantasma Vai cair um... dois caras na Cidade Fantasma Vai cair um cara fora da Cidade Fantasma também Não posso... Tomar nenhuma das árvores Ok Cidade Fantasma é bem simples, galera São várias casas Nem todas elas tem... Tem muitas armas boas, mas... Tem um lutezinho até que ok E não cai tanta gente Cai poucas pessoas aqui Eu não caí totalmente aqui Tanto que eu peguei, eu tive que fazer uma zoeira pra chegar até aqui Ok Ok, uma R com 30 balas Vamos começar por essas casas aqui Que tá ligado, né? Os caras tão tudo por outro lado, então... Eu não preciso me preocupar tanto quando eu tiver nessas casas aqui Ok, nada aqui 0.44 Outra Military Muito bom BAM, BAM Geralmente tem um... Geralmente tem Fast Shade Kit no último Ok O cara parou ali com o carro Ele tá no segundo andar da casa Matei Ah, maluco Tá achando o que, véi? O primeiro foi pra tirar o capacete O resto foi só pra... Discord Pra acabar com o menininha O menininha tomou uns pipocos na cabeça Que ele nunca mais vai jogar esse jogo Ok Vamos no capacete 0.45 Não quero essa caralha Tomara que esse cara tenha bastante coisa Porque eu não tô achando nada nessas casas Não gosto disso Eu vou pegar, vou entrar no carro, vou sair vazado Que alguém pode ter escutado Alguém pode estar esperando eu ficar parado no carro Pegando o loot Então eu pego Vou vir aqui pra cima Que é o mais difícil do cara acertar Eu vou jogar isso daqui pra cá E isso daqui pra cá Ok Vou dar shred nisso daí Team China O cara era chinês? Ou então simplesmente tinha a camisa do Team China Ok Vamos craftar o McShift Armor Craftar tudo isso de bondagem Desligar o carro pra não gastar gasolina, né galera? Gasolina tá cara, ainda mais no Brasil Ok Não tem nada lá pra frente Vou ver se tem alguma coisa aqui Isso aqui Isso aqui Opa Kits aí Só isso Queria alguma coisa a mais Tipo isso aqui Essa tem a military backpack Mas dá boa, dá boa Ok Opa Nunca tinha visto Na moral Aonde eu tô? Não lembro de ter vindo Nesse lugar, eu tô no I7 I7 Tô aqui Não lembro de ter vindo nesse lugar Em nenhum momento que eu estivesse Jogando este Queridíssimo game Ok Não tem problema de deixar o carro fora Porque tá tudo comigo As veículos que iam e tal Tá tudo comigo Então não tem problema Filha da mãe Por que tem uma lata de lixo Na frente do bagulho? Tipo Qual a noção, né? Qual o senso disso? Daybreak Tem outra military backpack Malandramente Malandramente A menina inocente Ok Preciso de mais Isso daqui Vou dar shred Nessas zoeiras aqui Que tá foda Ok Eu tenho o suficiente pra fazer Dois makeshift armors Vou pegar mais um capacete Vai ter mais algum capacete em algum lugar aqui É bem suave É bem suave É simples antivale Eu tenho que ir pra W Basicamente Muito pro W Caralho Não tem Ai mesmo Não tinha nada aqui Mas aqui Talvez tenha Aquilo que eu procure Isso Tem até demais Hum Ok Acho que não vou ter espaço Mesmo se eu fizer Se eu mandar o falou Pra essa military backpack Se eu rasgar ela Não vou ter espaço Pro que ela vai dropar Mas ok Tem 8 e 16 Números pares 4 Isso tá perfeito Não tão perfeito Mas tá perfeito 14 foi cheio de kits Eu peguei Foi cheio de kit Pra caralho E agora Eu preciso ir Full West West Ai Ops Ok Pra lá Eu vou pra cranberry Eu passo cranberry Eu só vou numa ida É bem mais fácil Se for pela estrada Galera Então tipo Pega cranberry Norte Oeste e oeste Oeste e oeste De novo Ai fica tipo Bem fácil De chegar até lá Na estrada Você não capota Não dá Nenhuma zoeira Não tem nenhum problema Eu nem vou parar Por cranberry Então tá tendo tiro Mas os caras Vai ficar aí Porque é capaz Se eu parar Os caras Tá Mais equipado Que eu Dá ruim É capaz De acontecer Muita coisa Eu simplesmente Eu estaria Dando um carro Pra eles E eu não quero Ajudar ninguém Nesse game Então O porquê Eu trocaria tiro Com aquele cara ali Sabe Não tem uma razão Tipo Eu mais troco tiro No começo Pela simples razão De eu Não estar equipado Ai O melhor jeito De se equipar Nesse jogo É matando Mata o cara Tu pega o que o cara Luteou Ponto Isso dai É a melhor Melhor maneira De Você conseguir muito Lute em pouco tempo Agora aí Eu tô com 14 For shade kids Eu tô com Coisa pra fazer Makeshift armor Pra caramba Eu tô com 3 4 capacetes 52 bandagens Eu tenho uma K Eu tenho uma R Não tenho porque Eu trocar Com aquele cara ali Vale a pena eu trocar Agora se O cara pegar E tampar Ou então Sei lá O cara Tiver Eu tiver Em uma Muito boa Posição E o cara Não tiver Em Boa Posição É isso que Vale a pena Trocar Agora Trocar Pra galera Que não Sabe É uma É um termo Que a galera Usa bastante No fps É pra você Trocar tiro Você Ir contra o cara No tiro Pra ver quem ganha Isso dai Seria o termo Trocar No fps Claro Eu acho que Nos jogos de MOBA Também Dá pra falar Trocar Foi uma Boa troca Mas Como estamos Jogando no fps Eu falo Baseado no fps Ok Voltando Pro Brasileira Vai Estamos em Pleasant Valley Já Tem aqui Os trailers Já Na zoeira Já vamos Colocar Uma gasolina Aqui E vamos Parar de usar O turbo Agora Restrito Não passe Muitos zumbis Só que Não Eu gosto Muito de Jogo de Zumbis Só que Eu acho Que O H111 Não vale A pena O modo Zumbi O porquê Eu acho Os zumbis Do H111 Bem ruins Em si Eu acho A animação Dos Dos zumbis Do H111 Bem ruins Ó Só ir pra trocar Com esse cara Aqui É bom Seria bom Se eu acertasse Algum tiro Ah mano Errei Tudo Velho Eu achei Que o carro Ia parar Junto Comigo O carro Parou Um pouquinho Pra frente Velho Nossa Bom Galera Espero que Você tenha gostado Das informações E desse episódio De H111 De H111 Desculpem Por ferrar Esse final Eu Na hora Que parou O carro Eu achei Que o carro Ia parar Junto Comigo Não Que Simplesmente O carro Ia sair andando Sozinho Tanto Que eu apertei O S Pro carro Parar E ele Não parou Eu achei Que eu ia Conseguir Ficar Pegando Cover Do meu Carro Mas Parece Que isso Não aconteceu Bom Galera Espero Que vocês Tenham gostado Desse Episódio Não esqueçam Deixar Seu like E até A próxima De H111 Falou